Bom dia para todos, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, que nós não sabemos que horário você está vendo esse vídeo, mas bom dia para todos. Você está no canal Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. E hoje nós estamos aqui no bairro da calçada e vamos mostrar para você inscrito e a você internauta que acessa os nossos vídeos, a prospecção e fundação do solo aqui na estação calçada para implantação do novo modal com a trilha. E aí, vamos lá, nos acompanhe viu. E aí, vamos lá, nos acompanhe viu. Bom dia para todos, estou aqui na sede da Escai Rail, aqui no bairro da calçada e hoje nós vamos mostrar para você a prospecção e a fundação do solo, do novo modal que será implantado em Salvador, do monotrilho elevado. Você está no canal Metrolinha 1, um canal especializado em mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. Se você gosta do tema e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha 1. E veja aí a fundação e prospecção do solo aqui na estação da calçada. E aí, vamos lá, nos acompanhe. Vocês estão vendo aí a prospecção e fundação do solo aqui na estação calçada. Está vendo aí o equipamento pesado. A uma parte da estação calçada foi demolida para que fosse feita a prospecção do solo. Vocês estão vendo aí a Escai Rail. E aqui ao lado está sendo feita a prospecção do solo para implantação do monotrilho elevado. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ficamos por aqui. Um abraço para cada um de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E não se esqueça, vai dando seu joinha, vai dando seu like. Compartilhe os nossos vídeos e não deixe de comentar nos vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais. Tamo junto, viu? Até. Tchau. 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 Tchau.